Bem, vamos logo! Não posso esperar pra começar! Finalmente estamos aqui! Vamos entrar! Você tá pronta, colega? Não me lembro desse visual! Havia menos aranhas nas fotos! É nojento! Precisamos dar um jeito! Bem melhor! Vamos ao trabalho! Eu amo uma boa transformação! Esse papel de parede tem que sair! Uau! Tá muito bem colado! Oh! Tudo bem aí? Quem apagou as luzes? O que tá havendo? Não tem graça! Chega! Agora é pessoal! Essa cama já viu dias melhores! Empurra! Uhul! Vai, vai! Quanto você pesa? Quer saber? É divertido! Acertou em cheio! Vamos, amiga! Tcharam! Olha só esse movimento! Quem achou que era uma boa ideia? Eu já li esse! Quase terminando! Conseguimos! Conseguimos! Faltam alguns! Esse tá fácil! É só puxar! Hã? Quem desenha emoji de cocô? Uou! Como assim? Tá nevando? Eu amo meu trabalho! Ei, para! O telhado vai... Corri! Foi por pouco! Podia ter sido terrível! Ei, espera! Você tá pensando mesmo que eu? Coloque uma chapa de isopor em uma superfície plana. Em seguida, você precisará de um pedaço de cartão regular. Traz ao redor do retângulo no isopor. Repita em toda a chapa. O objetivo é criar um padrão de tijolo. Agora precisamos marcar o isopor. Faça sul com os rasos no isopor, removendo a tinta. Só é preciso seguir as linhas. Bem assim! Agora preencha as lacunas com tinta branca, cobrindo qualquer tinta restante. Aplique tinta no isopor. Coloque uma pequena quantidade em cada tijolo. Comece a pintar os azulejos. O isopor dá um efeito com uma textura agradável. Vamos colocar no lugar. Perfeito! Sem emojis de cocô. Já tá melhor! Bom trabalho! Tem alguém na porta? Olá? Oi! Estou vendendo essa furadeira incrível! Não! Eu não terminei! Eu também estou liquidando essa frigideira! Não! O quê? Ok! É uma barganha! Quer dizer... Não! Quem vai o prêmio misterioso? Apenas dois dólares! Por favor! Podemos! Por que não? Mais um cliente satisfeito! Agora é só me pagar! Tchau, tchau! Quero saber o que é! Vamos abrir! Uau! É um espelho! Exatamente o que precisávamos! Vou me livrar desse papel! Ah, não foi uma boa ideia! A moldura tá danificada! Não dá pra pinturar na parede! Ei, volta! Aham! É disso que eu preciso! Desculpa, Teddy! Mas vou usar seu enchimento! Você quer atualizar um espelho antigo? Tente isso! Cole uma faixa de LED na moldura! Dobre as luzes em cada canto! Queremos que seja uma faixa contínua! Depois, aplique cola sobre a faixa de LED! Não deixe nenhum ponto sem cola! Um padrão em zigue-zague é o ideal! Quase pronto! Agora, cole o enchimento do ursinho de pelúcia na cola! Pressione um pouco para se certificar de que está firme! Repita em todo o espelho! Cuide para que o LED não apareça! Quando terminar, cole borboletas artesanais! Tá ficando ótimo! Tá começando a se parecer mais com uma casa! E eu amei o efeito de iluminação! Uau! É incrível! É como um pedacinho de natureza! Eu tô ótima! Ah, todo esse trabalho me deixou com sono! Ah, que eu tô confortável! Tô tão feliz por você ter vindo! Eu não perderia isso por nada! Ah, que ótima noite de sono! Uau! Naomi, acorda! O que foi? Olha! Você beijou seu travesseiro de novo? Bom, tinha um cara bonito no meu sonho! Ok, tenho uma ideia! Ai, minha filha querida! Sim! Oi, mãe! Temos manchas de batom nos travesseiros! Estou a caminho! É uma emergência! Meu pobre bebezinho! Mamãe está chegando! Vamos lá! Cuidado! Estou passando! Você está bem, querida? Oi, mãe! Temos um problema, viu? Não se preocupe, meninas! Eu tenho a solução! Coloque a fita ao redor do travesseiro. Em seguida, cole pedaços menores de fita na diagonal. Faça uma fileira de pequenos triângulos. Repinta em todo o travesseiro, preenchendo as lacunas com fita adesiva. Depois disso, remova uma fileira de fita. Bem assim! Tenha cuidado para não tirar nenhuma outra fita. Vá removendo fileiras alternadas de fita adesiva. Em seguida, pegue um pincel e comece a pintar. Poste o pincel sobre a linha superior de triângulos. A fita atua como um stencil, impedindo qualquer acidente. Pinte cada linha com uma cor diferente. Quando a tinta estiver seca, retire a fita restante. Essa parte é agradável de fazer e relaxante também. Mais uma vez, tenha cuidado. Não queremos arruinar nosso trabalho. Em seguida, basta remover a fita das bordas. Isso é melhor do que qualquer mancha de batom. O que vocês acham, meninas? Parece bom, hein? Uou! Ficou incrível! Valeu, mãe! Não há de quê! Preciso fazer uma foto. Sorriam! Ah, ficou tão fofa! Estou feliz por poder ajudar. Tchau, mãe! Onde podemos colocar? Não. Não. Olha! Eu sou uma obra de arte! Não podemos usar isso. Não sei o que fazer. Ah, quem é? O que é? Um bilhete? Obrigada, eu acho. Abra! Acho que é um código. Esse cofre sempre esteve lá? Pode haver um tesouro lá. É uma senha, óbvio. O que será que tem dentro? Espetos de madeira? Coloque um espetinho em uma superfície plana e aplique um pouco de cola na ponta. Continue fazendo isso até que você tenha um quadro grande. Coloque um espeto dividindo o quadrado ao meio. Cole outro espeto horizontalmente na moldura. Continue fazendo isso, preenchendo o quadro. Faça o mesmo na vertical. Em seguida, pinte. Personalize o quadro adicionando algumas decorações. É uma ótima maneira de exibir fotografias. Aqui vamos nós! Nosso primeiro porta-retratos! É perfeito! Podemos colocar todas as nossas fotografias aqui. É exatamente o que precisávamos. E parece ótimo. Não há nada melhor do que sair com minha melhor amiga. Ah, somos tão fofas! Sempre nos divertindo e criando memórias. Sim! Finalmente! Parece uma casa! E ficou bom, não? Era tão nojento! Quanta diferença! Está tão brilhante e colorido agora! Foi um trabalho árduo, mas valeu totalmente a pena. Esperamos que você tenha gostado dessa transformação. Qual foi sua parte favorita? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Lembre-se de compartilhar esse vídeo com suas amigas. E não deixe de inscrever-se no canal para mais vídeos divertidos como este.